Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos no Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na Rei dos Coins. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês. E hoje eu trago para vocês códigos na faixa para vocês entrarem e resgatar no seu Playstation 4 e Playstation 5 e ter alguns itenzinhos bacanas para você. E na faixa né cara, teste é só na testa como sempre. Antes de começar o vídeo, clica aqui embaixo no gostei para estar ajudando o canal, se inscreve se é novo e ativa todas as notificações. Turma, se tem o YouTube, não manda os vídeos novos para vocês, é um vídeo final todos os dias. Lembrando que o meu site está aqui na descrição. Para quem procura jogos diversos, ativa agora o seu Windows original. Playstation 4 e Playstation 5 tem todos, está aqui embaixo. E recomendo vocês entrarem no grupo do Zap, que está aqui embaixo na descrição, para você estar vendo as ofertas em tempo real. Belezinha? Vamos lá galera, vamos lá já direto ao ponto, já para mostrar para vocês os keys. Eu já estou aqui no Playstation 5, já coloquei o primeiro. Se você entrar no seu Playstation 5, você vai colocar esse aí que está na tela para vocês, que é 76736HNNK887. Você vai ter esses avatares massas para caramba. Esses aqui são bem bacanas mesmo para você colocar no seu perfil, galera. Olha só, é do Alolipop. Alolipop é bom hein cara, da onde eu tirei a Alolipop? Isso aí é do Deathloop cara, desculpa. É o sono cara, do gravando de madrugada aqui. Deathloop, olha o tanto cara. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 avatares. O outro galera, que a gente vai pegar aqui agora, é o seguinte, eu vou até dar um zoom aqui para vocês acompanharem. Todos os oficiais aí, tá? Esse aqui você vai colocar C5CD62J62NJ. NJ na verdade, NJR239. Certo? Olha lá. Esse aqui é de 2022, também ainda está para vocês, tá? Esse daqui é do resumo do evento, né? Que teve 2022 e do Playstation, que são do Astroboot, alguns avatares do Astroboot. Ó, tem mais aqui hein, vamos lá. Vou mostrar para vocês. O outro aqui galera, vocês vão colocar 94. 94. Eu não estou vendo a tela da minha TV, somente da transmissão, por isso está a tela meio pequena aqui. 4D, EJ, né? X2, DM. Certo? Acho que é isso, vamos ver. Isso, é isso mesmo. Aqui tem um avatar para vocês também, que é do... A sessão de Ronin. Outro galera, que é também da sessão de Ronin, é outro código, eles são separados. Que é 4RBJ, né? TJ. Isso aqui é bacana para quem gosta de estar mudando a foto do perfil, né? Por algum motivo. Eu não fico trocando muito, né? Mas a gente sempre passa para vocês o quanto tem. E avisa, né? Porque tem gente que gosta, sempre tem os que curte. Ainda mais na faixa. E esses avatares tem uns que são vendidos, cara. Ó, esse outro aqui é do outro personagem, né? No caso. Passando para o outro aqui, é o seguinte. Esse aqui é CX. 5L, né? Vou fazer na ao vivo aqui mesmo. R8. 9X9M4G. Aí, certo. Mais um. Próximo, galera. Esse aqui é o seguinte. H78G. Aqui. Aqui, 49, né? 8. 2M. CA. Aí. Mais um também. Esse daqui era o último. Esse outro que eu vou mostrar para vocês, galera. Ele é bem legal também. Que é do Ghost of Tsushima. Já tem um tempo. Para quem não sabe. Talvez é novo no Playstation também. Ou até não estava sabendo. Só quer resgatar mesmo. É um pacotezinho. Vem mais. Isso aqui até vem mais interessante. Ainda está aí, ó. FM. Segue aí, ó. 5FM. 9. 5L. 5L. N6. FC. FC, né? M2. Acho que é assim, né? Isso. Olha. Esse aqui, ele é melhor. Porque, como eu falei. Ele é temas. Aqueles temas dinâmicos, sabe? Eu estou no Play 5. Então, esses temas não funcionam. No Play 5 não tem esse tema. Vai para o Play 4, certo? Provavelmente que vai dar um erro se eu for pegar aqui. Mas ele é muito da hora, velho. Esses temas aqui, eles é dinâmico. Fica mostrando o personagem ali de fundo. E fica em movimento e tal. Esse aqui também é bem show. Os três. Esse aqui é o mais bostinha dos três. Mas esses dois aqui, cara. É muito show. Eu acho que vai dar um erro aqui. Porque eu não estou no Play 4. Estou falando. Esse aqui também nem é de Play 5, na verdade. Né? Mas, enfim. Pode pegar. Então, tá aí, galera. Esses keys para vocês estarem aproveitando. Coloquem aí no videogame de vocês. Os avatares lá no 5, né? E no 4. Os temas já é só no Play 4. Porque tema dinâmico. Play 5 não tem como você está personalizando com questão de tema, né? Enfim. Tá a dica para vocês. Tamo junto. Próximo vídeo.